O município de Ipu, localizado no Ceará, na região da Iliapaba, celebrou com entusiasmo e uma programação diversificada, os seus 183 anos de emancipação política. Diversos eventos marcaram as comemorações, unindo a população em momentos de alegria, cultura e reflexão. Realizações de vários eventos no nosso município, inauguramos muitas obras, Serra Sede Sertão, tivemos muitos eventos importantes no calendário da Semana do Município. Sentimento de gratidão ao povo do Ipu, que nos deu essa oportunidade de continuação de um trabalho do Sérgio. As festividades tiveram início com o tradicional hastearmento das bandeiras, que ocorreu no Paço Municipal. Esse ato simbólico reforçou o orgulho dos ipuenses por sua história e independência. A adrenalina tomou conta do evento, Festival Ipu Aventura, realizado na Bica do Ipu. A população teve a oportunidade de participar de atividades emocionantes, conectando-se com a natureza e promovendo o espírito aventureiro que o município oferece. A infraestrutura também foi contemplada nas celebrações com a inaugurações no Distrito de Flores, como o psarramento do trecho escondido a flores, fortalecendo as ligações entre as comunidades. Além disso, a localidade de Santana recebeu a tão aguardada areminha José de Souza Nobre, um zé nobre, que promete ser um espaço de lazer e esporte para todas as idades. Dando importância à primeira infância, o dia D da primeira infância foi marcado por ações especiais e a entrega de três veículos para a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, reforçando o compromisso do município com o bem-estar de seus cidadãos. A expansão de espaços públicos de convívio social também fez parte das comemorações. A Praça Manuel de Paiva Neto e a Areninha Manuel de Paiva Filho foram inauguradas na localidade de Marruais dos Paiva, oferecendo locais de encontro e diversão para a comunidade. A gente está inaugurando mais uma areninha com a praça, numa comunidade tão importante como Marruais. Essa é a terceira, esse aqui é um projeto que nós inauguramos a primeira no Abílio Martins, a segunda na Mina, a terceira aqui no Marruais. E nós temos mais uma na Vásia e uma no São Félix, um projeto com a parceria com o Governo do Estado. O evento contou com uma série de atividades culturais e esportivas que envolveram a população de Ipu. Destacaram-se a Maratona e o Pedalo Ipu, ambos com largada e chegada na Praça de Iracema. A quarta Mostra Cultural e Saúde na Praça proporcionou um espaço de expressão artística e cuidados com a saúde. Enquanto a escolha da Índia Iracema Mirim ressaltou a beleza e a cultura local. A programação diversificada continuou com a emocionante final da nona Copa da Integração no Estádio Municipal Antônio Pereira de Farias. E a eleição da Mise Ipu 2023 no Ginásio Abdoral Timbor. A jovem Giovanna Martins foi eleita a Mise Ipu 2023. De gratidão, muita gratidão para todo mundo que me deu forças, principalmente para Deus, né, que me deu forças para estar aqui. Os ipuenses puderam desfrutar de apresentações musicais que trouxeram ainda mais alegria às celebrações. A areninha Francisco Célio Moreira da Silva, um Célio Rufino, no bairro Boa Vista, foi inaugurada e, mais tarde, a Praça da Rodoviária se tornou o palco de shows de Zezé de Carmargo e Luciano e Felipe Amorim. Tivemos aí a festa, né, uma festa brilhante. Parabenizar a todo o corpo da Prefeitura, da Prefeitura Municipal, sem citar nomes, mas do gari, né, aos vereadores, aos secretários, a todos que fizeram parte dessa organização. do Sebastião Rufino, é, sempre procurando, a gente marcando reuniões com dois meses, três meses antes, né, é, dessa festa, para procurar trazer melhorias, né, inovar. Foi muito satisfatório para a gestão, a gente conseguiu aí, não consegue 100% porque ninguém, nada é 100% na vida, mas o objetivo foi alcançado, né, tivemos ali o entorno todo fechado, né, com os sinalizadores, com o pórtico de entrada, com segurança, para trazer para as pessoas do município, mas também as pessoas que vieram de outros municípios ou até de outros estados, é, para prestigiar essa grande festa no nosso município. Graças a Deus, nós não tivemos relatos de acidentes graves, né, então a gente só tem a agradecer a Deus, né, agradecer à imprensa, vocês, por estar sempre, é, divulgando o nosso trabalho e, e é o sentimento de gratidão, de dever cumprido. O encerramento das comemorações se deu com uma missa em ação de graças aos 183 anos de emancipação política, realizada na Igreja Matriz de São Sebastião de Ipu. E hoje, com essa inauguração desse entorno, né, que vem trazer mais segurança para as pessoas que vêm para a Igreja Matriz, nós temos aqui na calçada a sensibilidade, né, não só na entrada, mas nas laterais, nós tínhamos um problema sério ali, mas graças a Deus foi resolvido, e também o paisagismo com a iluminação de LED, que dá todo um contraste, né, do que a nossa Igreja Matriz merece. As comemorações dos 183 anos de emancipação política de Ipu refletiram a história, a cultura e o progresso do município, proporcionando momentos de união e alegria para todos os seus habitantes. Parabéns, Ipu, pelos seus 183 anos de emancipação política e história, porque aqui o progresso continua. Ipu está esperando você.